Oi meus laletes, tudo bem? E como vocês já viram aqui no título né gente? Hoje é vídeo de recebidos do mês, do mês de abril E tem bastante coisinha, tem bastante maquiagem e uma de cabelo também bem legal E hoje eu vim trazer pra vocês tudo que eu recebi nesse mês Então se vocês querem saber, é só vim comigo A primeira marca que chegou pra mim esse mês, gente, foi a Safira Cosméticos A Safira é uma marca nova, ela foi lançada em 2010 Mas tá aí ganhando um espaço no mercado E os blusos são muito legais, muito bons E eu comprei assim ó, desse tamanho gente, muito bom E ela chegou bem no início do mês, acho que foi dia 2 ou dia 3 Então eu acabei jogando a caixa fora, esqueci de guardar a caixa Então tá, vou mostrar, eu botei tudo aqui ó, num saquinho Pra não perder tudo, pra não misturar tudo Então vamos lá gente, tem bastante coisa Vamos começar o vídeo novo, tá bom? Tem sombras, tem esse quarteto aqui de sombras Esse quarteto de sombras é uma gracinha, gente, tem cores bem variadas Tem esse pó aqui, ele é um pó... Normal pó facial, pó compacto Ele é uma cor um pouco mais escura que minha pele, então eu resolvi usar ele pra contorno O que ajudou muito, ficou bem na medida mesmo o contorno Tem esse outro pó facial aqui que veio numa embalagem diferente, né? Uma embalagem um pouco mais protegida Aqui dentro tem um espelhinho, tem esponja Veio com esse plástico também pra proteger Ele já ficou mais ou menos na cor da minha pele Tem essa sombra roll-on, gente, que eu achei muito legal Eu nunca tinha usado uma sombra roll-on antes Então eu já usei ela E gente, tem resenhas de alguns produtos lá no blog, tá? O link vai estar aqui na descrição das resenhas Pra vocês irem lá conferir Tem esse primer facial também, que eu gostei muito da textura desse primer Ele fica transparente, apesar dele ser branquinho Ele não altera a cor da base, tá? Que a gente vai jogar por cima Inclusive, eu estou... Toda essa maquiagem que eu estou usando São os produtos da Safira Tá? Então, só pra vocês já verem aí como é que já fica Essa... Manteiga de cacau também rolou Gente, eu nunca nem tinha visto uma manteiga de cacau rolou E eu tô gostando bastante, deixando meus lábios muito hidratados E tem também a manteiga de cacau A tradicional, manteiga de cacau também Que é muito boa A eficácia das duas São a mesma, tá? A pessoa muda o modelo E tem resenha delas lá no blog Das duas Lápis de olho preto Que é esse que eu estou usando Vem uma base líquida Só que essa é muito clarinha Então vai ser difícil usar Posso aproveitar ela só pra iluminar Porque ela não vai ficar muito no tom da minha pele, né? Tem essa base aqui Essa base, sim, já ficou no tom da minha pele Também é uma base líquida Essa que vem nessa embalagem de vidro Que é mais resistente, né? E contém 30 mil Eles é base pra caramba aqui dentro, gente Outra sombra é essa aqui Essa aqui já é unitária, né? Ainda bem com essa esponjinha aqui Pra ajudar na aplicação Essa sombra roxa Ela é no número 10 Tem essa sombra aqui branquinha também Bem branca mesmo Tá de cabeça baixa? Ela é na cor 7 também, unitária E tem resenha também das sombras lá no blog, tá? Só lembrando vocês aí Veio esse pancake aqui Esse pancake tem essa embalagem transparente Também veio com a esponjinha pra aplicação E com esse plástico aqui pra proteger Eu gosto de usar muito esse tipo de pancake cremoso Como corretivo Porque facilita bastante Eu gosto da aplicação, né? Dele Veio esse pó iluminador, gente Que vem nessa embalagem aqui Com essa esponjinha Eu já não aconselho usar com essa esponja aqui Porque assim Quando eu faço a iluminação Eu faço em lugares bem pequenos Tipo esse assim aqui E o nariz Então como eu vou vir com a esponjinha aqui? Não dá, né? Então o que eu fiz? Eu abri ele Que aqui embaixo É o pó dele solto E passei Peguei um pincelzinho pequeno Do jeito que eu costumo usar E passei, gente Tô gostando bastante E na mesma embalagem Só que esse aqui é blush Aí esse sim Eu já utilizei a esponjinha Eu já tô até sujinha Que é bem prático Eu achei que ela ia ficar marcada Mas não É só vocês fazerem assim Pra cair um pouco na esponja E passar tranquilamente Gente Não fica marcado Eu inclusive estou usando ele E não achei que tá marcado Acho que tá bem legal Tem também Máscara e delineador Que são esses também Que eu tô Apesar que agora eu tô com o cílio Não dá pra vocês verem direito Mas também tô gostando Baixante dele É delineador líquido E a máscara E tem a máscara também transparente Que eu uso muito Pra aplicar na sobrancelha, né? Pra sobrancelha ficar durinha E não sair muito do lugar E agora tem vários produtinhos de boca, né? Pra gente aproveitar e abusar nesses lábios Tem esse close aqui Que eu adorei essa cor, gente Achei uma graça essa cor É na cor... Tem esse brilho labial Que é aquele de roll-on Ele é com glitter Então deixa os lábios Bem luminosos mesmo Tem esse outro brilho labial Só que esse aqui não tem glitter, tá? Então deixa aquela coisa Um pouco mais suave Que o outro Mas também é bem legal Tem um cheirinho de frutti Muito gostoso, gente E quem nunca teve Esse brilho labial? Gente, isso aqui lembra muito A minha infância, né? Aquele de morão Que tem os dois lá, gente E o cheirinho dele É muito bom E agora eu vou mostrar os batons Que vieram Que é a parte que eu mais amo Gente, eu adoro batons, gente Veio esse Esse batom lindo, né? Essa embalagem Que facilita bastante Na hora da gente achar O batom que a gente quer usar, né? E esse aqui Ele é na cor 26 Veio esse outro aqui Que é na mesma embalagem do outro Só que ele já é um tom de rosa Esse rosa lindo, gente E ele é na cor 20 Veio esse vermelhão Que é esse que eu estou usando agora Que eu amei, gente Eu amo vermelho, né? E ele é ótimo E ele é na cor 13 E tem esse aqui Que é líquido Eu adoro também Esse de batons líquidos E esse aqui Eu não achei que ele craquela Nem nada do tipo Sabe? É chato de batom líquido Que craquela, né? Esse aqui não Eu tô gostando bastante dele Da cor 01 Obrigada, Safira Por todos os produtos Eu amei Tô adorando, ó Minha maquiagem Eu adorei E foi todos os produtos da Safira E agora a parte de cabelo Nesse vídeo, né, gente Quem me acompanha sabe Que eu estou com o cabelo azul Já há algum tempo Essa parte aqui De baixo do cabelo E meu coquinho Ficou aparecendo ainda aqui em cima E já tava na hora de retocar Só que eu acabei comprando A tinta errada A cor errada, gente Porque eu não achei a marca Que eu tinha usado anteriormente Então eu parti pra outra marca Comprei a cor errada E acabou que deu tudo errado Não pegou a tinta E ficou uma cagada Aí eu entrei em contato Com o Saga da Kert E eles me enviaram A cor certa, gente Veio nessa caixinha aqui Com papel de jornal Né, jornal, né Pra proteger Pra não ficar balançando Pra lá e pra cá E essa é a cor que eu estou No momento, gente Eu tô amando Essa máscara tonalizante Meu cabelo tá Adorei, gente Essa cor aqui, ó Esse azul caneta Eu adorei E com certeza Eu vou utilizar Por muito tempo Obrigada, a Kert Achei muito boa Então é isso, minhas galetes Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabem Não esquece de clicar em gostei Aproveitem pra se inscrever No meu canal Aqui embaixo Do lado da minha foto Tem meus inscritos E inscrever-se É só clicar lá Pra ficar por dentro De todas as novidades E de todos os vídeos novos Que ainda virão por aí Se estiverem me assistindo No computador É só clicar aqui, ó Que às vezes eles se inscrevem Automaticamente Se quiserem me conhecer Um pouco melhor Me sigam lá no Instagram Blog Lerissa Vieira Se quiserem falar comigo Curtem a fanpage Facebook.com Barra Lala Vieira Só que Vieira Com dois A's aqui no final E visitem o blog Com o ato Em tudo.com.br Um super beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo